Bom dia, meus filhos e minhas filhas espirituais. Vamos para mais um tempo de meditação na palavra, orando a palavra. Hoje eu quero orar. Hoje eu quero levantar um grande clamor em favor das mães. Isso mesmo. Hoje eu quero orar por sua mãe. Hoje eu quero orar pela minha mãe. Hoje eu quero orar pelas mães de todos que me acompanham aqui. Por isso, eu quero que você coloque aqui o nome da sua mamãe. Coloque aqui o nome da sua mamãe. Eu quero orar por ela. Por exemplo, eu vou colocar o nome da minha mãe aqui. Marina Fernandes da Silva. Isso mesmo. Minha mãe, Marina Fernandes da Silva. Eu quero colocar o nome dela aqui. Nós vamos orar por todas as mães das pessoas que me acompanham aqui. Talvez você esteja dizendo, mas a minha mãe já partiu para a eternidade. Então, coloque aqui o nome de alguém que foi mãe para você. No momento em que você mais precisou, sua irmã mais velha, uma tia, uma irmã na igreja. Coloque aqui o nome de uma mulher que foi mãe para você quando você mais precisou. Eu quero orar. Eu creio no poder da oração, da fé. Nós estamos nestes 21 dias orando, clamando e buscando ao Senhor. E como é bom, todos os dias, todos os dias, estamos aqui buscando ao Senhor. Eu tenho sido muito edificado. O meu coração tem sido nutrido por estes momentos. Sabe, eu fico muito feliz porque tem muitos casais, muitas famílias, tem muitas crianças, adolescentes, jovens, me acompanhando nestas orações. E isso é poderoso. Isso é extraordinário. Sabe como você pode contribuir com esse trabalho? Enviando estas orações para os seus pais, para os seus irmãos, para os líderes de casais da sua igreja, para o seu pastor. E hoje, nós vamos meditar em Mateus capítulo 7, versos 21, 22 e 23. Você já percebeu que o Sermão da Montanha é muito rico. O Sermão da Montanha tem muitas mensagens que abençoam o nosso coração. Mas antes, já dá o seu like, dá o seu like, faça a sua... Se inscreva no meu canal, se inscreva no meu canal. Se você deseja participar de um dos nossos eventos, não é? Olha, se você quer fazer uma manutenção no seu casamento, uma revisão no seu casamento, Então, se inscreva. Eu vou deixar aí o contato para vocês, se inscrever. Ou no SOS, ou no evento Celebrando o Casamento, Encontro Nacional de Casais, ou Encontro Nacional de Mulheres, ou Mentoria Pastor, Discipulando Pastor. Eu quero meditar com você, crendo que hoje Deus vai falar comigo, vai falar com você, vai falar conosco mais uma vez. Mateus capítulo 7, vamos ler, versos 21, 22 e 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Eu gostaria de me deter aqui, ó. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos falam, Senhor, Senhor, mas é da boca pra fora. Porque no coração não há humildade pra se submeter ao Senhorio de Cristo. Muitos falam, Senhor, Senhor, mas poucos fazem a vontade do Senhor. Afinal de contas, o que significa fazer a vontade do Pai? Para fazer a vontade do Pai é necessário renunciar à própria vontade. Isso não é fácil, não é comum pra todos nós. Pra fazer a vontade do Pai é necessário reconhecer que só Ele pode nos dar segurança dirigindo a nossa vida. Eu quero ler com você alguns versículos da palavra sobre a vontade do Pai. Olha o que está em 1 Pedro 2,15. Porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem. Olha, é assim a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Paulo escrevendo aos filipenses, no capítulo 2, verso 13 da carta aos filipenses, ele disse Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Sabe, Jesus estava em uma casa quando Ele aqui cumpria a sua missão, o seu ministério terreno. E de repente chegaram sua mãe e seus irmãos. E os que estavam na casa disseram Ó, está aí a sua mãe e os seus irmãos. Aí Jesus então disse para aquelas pessoas presentes Preste atenção. Qualquer que fizer a vontade de Deus Esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Então Jesus estava querendo dizer A minha família é formada por aqueles que fazem a vontade do meu Pai. No Salmo, Salmo 40, verso 8, nós lemos Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. 1ª 3ª 11ª, capítulo 5, verso 18. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Está chovendo. Em tudo dai graças. Está frio. Em tudo dai graças. Olha, fui mandado embora do trabalho. Em tudo dai graças. Ó, meu filho adoeceu. Em tudo dai graças. Se Deus está no controle e Ele é soberano sobre tudo, significa que Ele permitiu. Se Ele permitiu, Ele tem um propósito. E a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O salmista, no salmo 143, verso 10, escreveu, ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Ensina-me a fazer a tua vontade. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Agora, se você me pergunta qual é a vontade de Deus, eu quero falar para você cinco atitudes, comportamento que faz o coração de Deus sorrir porque é a vontade dEle. Primeiro, humildade. A vontade de Deus é que o meu, o seu coração seja revestido de humildade como o de Jesus que disse, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Perdão. A vontade de Deus é que o meu coração e o seu coração seja tão perdoador como é o coração dEle. Deus nos perdoa em Cristo todos os dias. Paulo disse, sede imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, eu preciso ter um coração tão perdoador como é o coração de Deus. Em terceiro lugar, generosidade. A vontade de Deus é que o meu coração seja tão generoso como o coração dEle. A vontade de Deus é a minha santidade. Santidade é a vontade de Deus que o meu coração seja tão puro como é puro o coração do Pai. Sede santo como é santo, como é santo aquele que te chamou. A Bíblia diz que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. A vontade de Deus é que você se afaste do pecado, que você se afaste da iniquidade, que você se afaste da impureza, que você se afaste de tudo aquilo que compromete sua comunhão com o Pai. Por último, mansidão. A vontade de Deus é que você seja manso como Jesus que disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humildade é a vontade de Deus. Perdão é a vontade de Deus. Generosidade é a vontade de Deus. Santidade é a vontade de Deus. Mansidão é a vontade de Deus. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Mas antes de orar, já dá o seu like e se inscreva no meu canal. É muito importante que você se inscreva para que a gente possa alcançar milhões de pessoas. Agora eu quero orar pelas mães. Eu vou orar pelas mães. Mas antes eu quero orar pedindo, Senhor, ensina-nos a fazer a Tua vontade. Ainda que nós tenhamos que abrir mão da nossa vontade ou submeter a nossa vontade, a Sua vontade, tudo o que nós queremos é Te agradar. Nós vamos orar. E no final eu quero orar pelas mães. Pai, louvado seja o Teu nome para todos sempre. Bom estarmos aqui, Te adorando, Te glorificando, Te bendizendo e aprendendo. Senhor, a Tua palavra diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade. E nós queremos ter prazer e alegria em fazer a Tua vontade. Por isso a nossa oração hoje é ensina-nos a fazer a Tua vontade. Nós queremos sim ter o coração revestido de humildade. Nós queremos sim ter um coração perdoador igual o Teu. Nós queremos sim ter um coração generoso igual o Teu. Nós queremos sim ter um coração santo igual o Teu. Nós queremos sim ser manso como Jesus. Senhor, a Tua palavra diz que o mundo passa, e bem como a Sua concupiscência, mas aquele que faz a Tua vontade permanece para sempre. Tudo o que nós queremos é fazer a Tua vontade. Agora, Senhor, eu quero orar pelas mães. Quero orar pela minha mãe Marina. Pai, cura ela de todo o mal, na mente, no corpo. Senhor, dá saúde à minha mãe. E como a minha mãe, tantas outras mães precisam de cura, restauração da sua saúde. Senhor, aonde houver uma mãe cujos nomes estão aqui nesse vídeo, eu oro, Senhor. Eu oro por todas as mães que precisam de um milagre. Eu oro por todas as mães que precisam de restauração. Eu oro por todas as mães que precisam de libertação. Eu oro por todas as mães que precisam de um toque sobrenatural para experimentar libertação, cura, restauração. Toca nesta mulher agora. Toca nesta mãe agora, que está no hospital, ou que está na cama em casa, ou que está viajando, está no hotel, está no carro. Eu quero abençoar as mães. Senhor, abençoar com a benção da proteção, da provisão, da direção do Espírito. Senhor, Tu sabes quais são as necessidades mais urgentes de cada mãe. Por isso, eu oro, Senhor. Por cada mamãe, a Tua bênção, alegra o coração que está triste, fortalece o coração que está fragilizado. Senhor, dá graça, cura de toda ansiedade, tira todo medo, tira toda dor, tira todo desespero. Eu abençoo cada mãe nesta hora. No nome de Jesus, eu peço que seja assim. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Só quero te fazer um pedido. Não perca por nada a oração de amanhã. Não perca por nada. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração amanhã. Antes de sair, já dá o seu like aí. O céu não está em crise, Deus está no controle. Nós cremos em milagres. E a nossa família, meus filhos e minhas filhas espirituais, está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração, um grande abraço e até amanhã.